Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixelas com mais um vídeo rapidão sem ferulas dessa vez fazendo um vídeo de resposta aos comentários do meu vídeo sobre o iPhone 15 Pro teve um monte de gente que disse que tinha alguma coisa errada com os meus testes porque a qualidade da imagem mostrada no meu vídeo tinha ficado inferior à qualidade de imagem que eles conseguem obter com o iPhone deles a imagem ficou mais pixelada e ficou puxando muito para tons verdes então desde aquele vídeo que eu fiz foi pegar o meu celular levar na loja da Apple aqui em Jacksonville o técnico disse que não tinha nada de errado com o meu celular ainda assim ele formatou o meu celular como original de fábrica e neste momento eu estou gravando com a câmera frontal do iPhone a 4K 24 quadros por segundo com o aplicativo nativo do iPhone sem mexer em absolutamente nenhuma configuração de câmera estou gravando dentro do iPhone, sequer estou utilizando um microfone externo nesse momento essa daqui é a forma mais básica de utilizar o iPhone e é assim que está ficando a imagem eu vou fazer uma série de testes aqui bem agora com a câmera traseira que supostamente vai me dar mais qualidade depois vou olhar tudo isso no computador e fazer alguns comentários em reação a esses novos testes e é sobre isso que a gente vai falar hoje está interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, então agora eu estou gravando com a câmera traseira do iPhone com a câmera principal continuo gravando a 4K 24 quadros por segundo com o aplicativo nativo da câmera sem nenhuma configuração, sem nenhum microfone externo e o que eu fiz foi vir propositalmente no lugar onde o meu fundo aqui seria folhagens verdes porque no aplicativo nativo do iPhone você não consegue escolher o seu balanço de branco ele escolhe o balanço de branco sozinho e eu quero saber se um fundo verde vai negativamente influenciar a escolha automática que o iPhone vai fazer no meu balanço de branco e fazer então a imagem ficar com um tom esverdeado em excesso estou dando uma caminhada aqui com o iPhone também para que vocês possam ter um pouco mais de variedade de imagem me diz aí nos comentários se você acha que essa imagem aqui está ficando do jeito que vocês esperariam agora nesses novos testes Ok, teste novo agora continuo com a câmera principal traseira do iPhone gravando dentro do aplicativo o que eu mudei agora é que eu coloquei no modo cinematográfico onde o iPhone supostamente identifica o meu rosto e artificialmente coloca um desfoque no fundo aparentemente no último teste como eu coloquei no modo cinematográfico mas extraí o vídeo do iPhone talvez da forma incorreta o desfoque não foi extraído o filtro aplicado do iPhone para o desfoque não foi extraído da forma correta então dessa vez eu tomei o cuidado de extrair a imagem depois de tê-la exportado para que a gente pudesse ver como é que fica a qualidade do desfoque do iPhone Ok, mais um teste dessa vez agora eu estou gravando com a câmera ultra grande angular do iPhone a câmera que é equivalente a 13 milímetros e o que eu mudei foi colocar a estabilização digital do iPhone para ser aplicada nesse momento quando você faz isso a resolução baixa de 4K para 2.8K e teoricamente o vídeo para ficar tão estabilizado como se fosse um gimbal quero que vocês me digam então aí o que vocês estão achando dessa qualidade de imagem vou dar uma corridinha aqui para vocês verem como é que fica não estou utilizando um gimbal estou simplesmente segurando o iPhone aqui na minha mão para que vocês possam me dizer se a estabilização está ou não está ficando boa Ok, mais um teste neste daqui eu ativei uma configuração que está disponível no iPhone 15 Pro você tem que ir dentro da resolução onde você escolhe a resolução da câmera e você pode ativar ou desativar a função HDR High Dynamic Range Alto Alcance Dinâmico originalmente de fábrica vem desativado e eu acabei de ativar supostamente para que eu pudesse enxergar mais detalhes das partes claras e das partes mais escuras ideal para ambientes de alto contraste como bem esse aqui onde o dia está começando e ter uma qualidade de imagem mais parecida com câmeras de cinema eu não sei exatamente o que ele está mudando na imagem mas é uma boa oportunidade aqui para a gente poder comparar as câmeras de 24 milímetros gravando a 4K 24 quadros por segundo com ou sem essa função ativada coloquei lado a lado aqui na tela para que vocês pudessem ter uma ideia e saber se isso pode ou não pode ser algo que te ajuda a ter uma melhor qualidade de imagem mais um teste aqui agora na minha garagem para a gente fazer um teste de baixa luz mais apropriado do que aquele que eu fiz no meu último vídeo então eu estou aqui no lugar sem luz nenhum só tem um pouco de luz entrando pela porta da garagem mas eu vim aqui literalmente no escuro e também estou gravando sem nenhuma configuração de câmera especial direto do aplicativo nativo que me diz aqui o que vocês estão achando da qualidade da imagem do iPhone em um ambiente de baixa luz eu não sei como é que está ficando a imagem porque eu estou gravando com a câmera traseira mas e aí o que vocês acham? olha só, agora esse teste aqui é interessante eu instalei o Blackmagic Camera App no iPhone 15 Pro conectei um cartão SSD externamente a ele e eu estou gravando pelo aplicativo a 4K 24 quadros por segundo f1.8 porque a lente não muda a abertura do diafragma é uma abertura fixa mas eu tive a oportunidade de deixar fechado em algumas coisas por exemplo, a minha velocidade do obturador está exatamente 180 graus 1 sobre 48 para que a gente consiga respeitar algumas regrinhas de videografia também fixei o meu balanço de branco eu manualmente setei o meu balanço de branco para 5500 Kelvin porque esse é o adequado para um ambiente do lado de fora ensolarado como está no dia de hoje também estou gravando em Apple ProRes 10 bits 422 que é uma configuração all-eye isso dá, sei lá, muitos megabits por segundo e eu estou gravando em log então é assim que fica a imagem se eu não tivesse aplicado o LUT original da Canon para voltar isso, para ter o contraste e a saturação correta então a imagem fica bem mais dessaturada com muito menos, fica opaca, quase como se fosse uma imagem sem sal justamente para você ter um alcance dinâmico maior e conseguir enxergar os detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras e seletivamente decidir o que você quer e o que você não quer mostrar na hora de fazer a sua edição teoricamente essa é a forma onde você vai estar utilizando a imagem menos comprimida gravada pelo sensor da câmera principal do iPhone supostamente essa é a melhor qualidade de imagem que você vai conseguir com o iPhone e como você pode setar o balanço de branco manualmente é isso que vai teoricamente ajudar você a ter muito mais precisão e controle com relação às suas cores me diz aí o que vocês acharam da qualidade desta imagem ok pessoal, então acabei de editar e revisar as imagens que eu acabei de capturar e essas são as minhas conclusões primeiramente, agora ficou melhor mesmo do que o meu vídeo original e eu acho que o problema foi ter gravado no vídeo original no modo HDR e depois não ter convertido no computador para o espaço de cor Rec.709 e aí talvez a minha correção de cor também não tenha ajudado muito então acho que as imagens de agora ficaram melhor ainda assim eu não gostei tanto das imagens do iPhone principalmente por achar que elas ficaram bastante digitalizadas e artificiais eu consigo perceber uma série de artefatos que me fazem não querer utilizar o iPhone sempre que eu tenho a oportunidade de utilizar uma câmera de sensor cropado ou uma câmera de sensor full frame outra coisa que me chamou a atenção é que na resolução mais baixa a 2.8K eu achei que a imagem ficou melhor até do que as imagens a 4K obviamente a performance em baixa luz mesmo no iPhone 15 Pro não tem nem comparação mesmo com câmeras mais básicas de sensor cropado principalmente de câmeras de sensor full frame sensor de celular com baixa luz são duas coisas que não combinam aquele desfoque de fundo no modo cinematográfico é extremamente artificial parece que eu estava utilizando um green screen então eu não utilizaria aquela função por outro lado, ter a oportunidade de gravar externamente num cartão SSD, em log, em ProRes 10 bits 422 all eye que é o que eu estou fazendo bem agora nesse momento na minha opinião vale a pena se eu quiser a simplicidade de poder gravar com o meu celular eu acho que essa é uma opção bastante viável principalmente pela qualidade do áudio que você consegue sem nenhum microfone externo me surpreendi com a qualidade do áudio que eu consegui com o iPhone também é um outro ponto positivo e é isso aí por hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo um forte abraço a todos até a próxima fui